Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula da Microprol Marília. Eu, professora Sueli, juntamente com o professor Cássio, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência aos nossos aplicativos online. E na aula de hoje vamos falar sobre o OneDrive, que é um serviço de armazenamento na nuvem da Microsoft, que oferece uma opção de até 5 GB de armazenamento gratuito na rede. E o usuário pode salvar e acessar seus documentos, como fotos, músicas, vídeos, de qualquer hora, a qualquer hora, e em qualquer lugar, com conexão à internet, dispensando o uso de pendrives e HDs externos. E uma das vantagens aí do OneDrive, ele é ótimo para quem usa os serviços da Microsoft. Por quê? Além desse armazenamento, ele oferece, ele vai dar acesso ao Microsoft Online também, que inclui o Word, o Excel, o PowerPoint, como vimos nas aulas anteriores, referente a esses aplicativos online. permitindo aí que os usuários criem de graça, gratuitamente, esses documentos, né? E os recursos da versão online são bem mais limitados aí, só lembrando, tá? Quando comparados com os aplicativos pagos, né? No caso, o pacote Office, que é para a versão aí desktop, né? Como Windows e o Mac. E uma outra vantagem também é o acesso de praticamente qualquer lugar, né? Que você esteja aí, você consegue acessar os seus documentos, acessar as imagens, fotos e vídeos, tá? Então, o professor Castro vai passar para vocês alguns procedimentos do OneDrive, passo a passo, né? Como salvar um arquivo, como você baixar este arquivo do OneDrive, né? Como você compartilhar. Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, então vamos lá, tá? A gente vai sumir um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente volta, tudo bem? Então, para começar, pessoal, nós precisamos aqui estar conectados ao nosso e-mail, né? Esse aqui é o e-mail que nós estávamos utilizando, né? Nas aulas anteriores, nas aulas de Word, nas aulas de PowerPoint, Excel, é o mesmo e-mail, tá bom? Então, para que você possa ter acesso ao seu OneDrive, o que eu vou precisar fazer? Eu vou acessar o meu e-mail, eu vou vir aqui na parte superior esquerda e vou clicar em aplicativos, tá? Cliquei em aplicativos, eu vou entrar aqui no OneDrive, vai carregar e aqui nós estamos aqui já dentro do OneDrive, que seria o armazenamento em nuvem, tá bom? Então, o OneDrive aqui, ele tem uma interface bem simples de se trabalhar, é uma interface bem, assim, interativa, tá? Onde eu tenho aqui acesso aos meus aplicativos, tá? Os meus arquivos, arquivos recentes que eu trabalhei, fotos, arquivos compartilhados e até mesmo uma lixeira, caso eu venha apagar aqui algum tipo de documento, tudo bem? Professor, e se eu quiser mais espaço no meu OneDrive? Então, como a professora disse lá no início, o OneDrive, ele tem aí um armazenamento gratuito de 5 GB, tá? Mas caso eu queira, né, aumentar a capacidade de armazenamento, né, o que eu posso fazer? Vamos ver aonde primeiro eu tenho, eu posso ver aqui, checar, a quantidade de armazenamento que eu tenho. Então, aqui ao lado esquerdo, ó, eu tenho aqui, né, mostrando a quantidade de GB que eu tenho no meu armazenamento em nuvem. Então, aqui a capacidade de 5 GB, eu usei aqui 3 MB. Mas caso eu queira aumentar a minha capacidade, é simplesmente clicando aqui embaixo, ó, torne-se premium, tá? Então, eu vou clicar nessa opção. Então, ele vai me redimensionar aqui para uma página, aonde ele vai me mostrar alguns planos, tá? Alguns planos de internet, de internet, desculpa, né, internet não, né, professora? Não. Né, os planos aqui de armazenamento. No caso, o meu plano atual é um OneDrive de 5 GB, tá? E aqui embaixo eu tenho aqui os planos, que são pagos anual, ó, tá? Então, aqui eu tenho 6 TB, tá? É muito armazenamento, segurança avançada, tá? Para quem não sabe, é um serviço muito seguro, tá bom? Tem aqui as versões, tá? Todas as versões online aqui dos aplicativos. Word, Excel, PowerPoint, tudo bem? Então, aqui eu tenho aqui um plano anual. Então, são 300 reais praticamente, ó, uma vez no ano, tá bom? Ou, se você optar, 29 reais por mês. Aí, o segundo plano é um plano um pouco menor, que seria de 1 TB, tá? Que é o equivalente a 1.000 GB. E aqui eu tenho as mesmas opções, só que com o valor também um pouco reduzido, tá? Ou, se você optar aí também mensal, 24 reais por mês. E aqui, no caso, a última opção, que seria aqui 100 GB de armazenamento. Só que eu não tenho aqui todas as vantagens que eu tenho nas outras opções, tá bom? E eu tenho aqui uma opção de pagar aqui apenas 9 reais por mês, tá bom? Então, aqui são os planos, caso você queira aumentar aí a capacidade do seu armazenamento. Lembrando que isso você vai ter que pagar mensalmente, tá? Se você optar em aumentar aí a capacidade. Porém, eu acredito que 5 GB aí, pra que a gente possa trabalhar, é mais do que o suficiente. Eu não preciso de mais do que isso. Porque nós vamos trabalhar apenas com documentos, de Word, fotos, tá? Então, não acho necessário aumentar assim tanto a capacidade de armazenamento. Tudo bem? Então, aqui pra começar, ó, nós vamos só dar uma olhada aqui. Nós temos aqui embaixo, né, todos os arquivos que a gente fez durante as aulas. Tem a aula de Word, tá? A aula de PowerPoint, aulas de Excel, tá bom? E aqui eu tenho uma introdução, tá? Caso você queira, isso aqui é um documento que já vem dentro do OneDrive, tá? Que é uma introdução do próprio aplicativo, onde ele vai mostrar um pouquinho aqui e falar sobre o OneDrive, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha aí. E pra começar aqui, eu gosto de manter os arquivos todos organizados, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui pastas, tá? Pastas referentes aqui aos documentos que eu tenho dentro do meu Drive, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou acessar aqui a pasta documentos, tá? Acessei a pasta documentos. Eu vou clicar aqui em novo, tá? Clicando em novo, eu vou criar aqui uma nova pasta. Então, essa nova pasta, eu vou colocar aqui o nome de Word. Ó, já criei uma nova pasta. Vou criar mais uma. Vou colocar aqui o nome de Power Point. Nova pasta e Excel. Tá? Então, aqui eu já tenho aqui as três pastas referentes aos módulos que a gente fez, né? Os aplicativos online. Vou voltar aqui pra pasta Meus Arquivos. E vou mostrar aqui pra vocês agora como colocar esses arquivos dentro de cada pasta lá, tá bom? Então, eu vou começar aqui pelo documento do Word, tá bom? Então, basta eu selecionar. Quando eu passo o mouse em cima do meu documento, ele vai aparecer aqui esse círculo. Então, eu vou marcar esse círculo. Quando eu marco esse círculo, ele vai me dar aqui algumas opções do que eu posso estar fazendo com esse documento. No nosso caso, nós vamos mover esse arquivo. Mover para. Cliquei. Ele vai aparecer aqui ao lado direito, tá? As pastas que eu tenho. No caso, eu vou mover para a pasta documentos. E vou escolher aqui a pasta Word, tá? Cliquei aqui no Word. Eu vou vir aqui em cima e simplesmente confirmar, ó. Mover. Ó, o arquivo já foi movido pra lá. Vamos só confirmar, ó. Vou clicar aqui em documentos. Word. E olha lá o nosso arquivo. Tá vendo só como foi simples fazer esse processo de mover o arquivo? Tá? Então, eu vou voltar aqui novamente para a pasta meus arquivos. Vou fazer aqui com o Excel agora. Vou selecionar os dois arquivos do Excel, tá? Vou clicar em mover. E vou definir aqui a pasta pra qual eu quero que sejam movidos os meus arquivos. Excel. Confirma. E por fim, aqui, os documentos de PowerPoint. Mover documentos. PowerPoint. Tá? Então, sempre mantenham aí as pastas de vocês organizadas, pessoal. Isso aqui vai fazer total diferença no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Vai ficar mais fácil de você encontrar aqui os seus arquivos, tá? Então, sempre mantenham as pastas organizadas. Vocês lembram do arquivo da aula passada que a gente realizou aqui com a professora Sueli, né? Foi o relatório, né? O relatório foi aquela planilha de produtos que a gente montou. Você viu que ele já foi salvo aqui diretamente dentro do nosso drive, tá bom? E aqui nós temos um arquivo que tá com o nome de pasta de trabalho 2. O que seria esse arquivo? Esse arquivo aqui, em especial, foi o da nossa primeira aula de Excel que a gente montou. E nós não colocamos o nome nele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou renomear esse nosso arquivo, tá? Então, ó, pra isso, o que eu faço aqui, professora, pra renomear um arquivo? Você vai clicar, né? Sobre o arquivo. Eu clico sobre o arquivo. E depois vai vir na opção acima. Ah, aqui em cima. Então, ó, eu tenho a opção renomear. Né? Então, basta clicar sobre essa opção. Isso. E digitar o nome desejado para o seu arquivo. Ok. Então, aqui é uma opção de controle de gastos. E salvar. Tá? Então, ó, já foi renomeado o nosso arquivo, tá bom? Agora já tá certinho. Vou voltar aqui pra pasta arquivos. E, professor, e se eu quiser enviar esse arquivo para uma outra pessoa, qual é o procedimento? Olha, é possível, sim, né? Enviar esse arquivo, né? Pra um amigo. Vamos supor que vocês estejam fazendo um trabalho. E esse trabalho vocês estão fazendo juntos, né? Em grupo, né? Em dupla, no caso. Então, eu vou acessar aqui a pasta documentos, vou entrar aqui no documento do Word e nós vamos compartilhar aqui, ó, o nosso documento referente à aula de Word. Então, ó, cliquei sobre o arquivo, tá? Selecionei o arquivo que eu desejo compartilhar e nas opções acima, ó, eu tenho lá a opção compartilhar. Cliquei na opção compartilhar. Ele vai simplesmente pedir pra você digitar aqui, ó, o nome, tá? O endereço de e-mail do amigo que você tá querendo enviar aí esse documento. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, ó, o meu e-mail. Cássio. Verdade Barbosa, 23, arroba hotmail, ponto com. Então, ó, eu coloquei aqui o meu e-mail e eu vou simplesmente adicionar aqui, eu posso adicionar várias pessoas, tá? E uma coisa que eu preciso me atentar é isso aqui, ó, qualquer pessoa com o link pode editar. No caso aqui, como é um trabalho em grupo, eu vou deixar a pessoa editar, mas, caso eu queira que ela não edite, né, o editar é fazer a alteração no documento, tá? Então, ó, se eu clicar aqui, eu vou ter as opções, ó, permitir edição? Não, eu não quero permitir a edição. O Cássio, ele não vai poder aqui alterar, ele vai visualizar esse documento, só que ele não vai poder modificar nada, tá? Então, ó, eu posso simplesmente aplicar, tá? Então, cliquei em aplicar e eu vou simplesmente enviar aqui agora, ó, tá? Então, a pessoa lá, no caso, que recebeu esse e-mail, ela vai poder simplesmente visualizar esse documento, ela não vai poder editar, tá? O que mais, professora Sueli, que a gente pode estar falando aqui sobre o OneDrive? Como baixar esse arquivo que já foi criado no Office Online, né, no caso, seja o Word, o PowerPoint, o Excel, eu editei ele, né, de forma online e ele já é salvo diretamente no meu OneDrive. Qual o procedimento que eu realizo para baixar esse documento e utilizar ele direto no meu computador, sem ser de forma online? Entendi. Tá, então dá para ser feito isso também, tá? Então, eu vou entrar aqui na pasta documentos. Nós vamos pegar aqui um documento do PowerPoint agora, tá? O arquivo do PowerPoint, nós vamos selecionar aqui o arquivo desejado, que a gente está querendo baixar, tá? Então, ó, vou selecionar o arquivo e nas opções, né, nós temos lá a opção baixar. E quando eu faço essa questão do baixar, o que vai acontecer? Ele vai baixar o nosso arquivo do armazenamento em nuvem para dentro do nosso computador. Então, eu vou clicar aqui em baixar, ó, e nós vamos notar que aqui embaixo, ó, foi feito o download do nosso arquivo, tá? Então, se eu entrar aqui, ó, em exibir, mostrar na pasta, eu vou ver que o nosso conteúdo, ele está aqui agora dentro do nosso computador, tá? Então, eu posso ver aqui, ó, PowerPoint, tá? Online, que foi o conteúdo que a gente viu lá na aula de PowerPoint. Olha só aqui, ó, ele abriu, tá? Foi o conteúdo que nós montamos lá na aula de PowerPoint. Então, você viu, professor, aqui, como é simples você poder baixar os arquivos do seu drive para o seu computador? Sim, é muito simples, muito prático, né, para fazer caso o aluno, né, queira realizar uma alteração nesse documento, né, no próprio computador, sem ser de forma online. É bem prático. Já que baixamos esse arquivo, caso tenha feito uma alteração e queira reenviar esse arquivo novamente para o drive, qual é o procedimento, professor Castro? Maravilha, excelente pergunta. Vamos lá, então, vamos abrir o nosso documento, ó, minimizei aqui a tela, né, minimizei a tela do navegador, vou abrir aqui documentos no meu computador, vou até a pasta downloads, que é onde foi feito o download do meu arquivo, tá? E vou aqui procurar o meu documento, aqui, ó, PowerPoint online. Vou abrir o meu documento. Ele abriu aqui, ó. Vou fazer uma edição, tá? Vou simplesmente trocar aqui o nome, tá? Colocar o nome do aluno. E vamos trocar aqui o designer, tá? O fundo. Vamos trocar aqui a cor do fundo, tá? Então, vou vir aqui em designer. E escolher aqui agora um tom de roxo. Vou salvar essas alterações. Vou fechar o meu documento, tá? E nós vamos mandar aqui agora esse nosso documento para o armazenamento em nuvem, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fechar. E vou voltar lá no nosso drive. Para que eu possa enviar aqui o nosso documento para o drive, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele fora aqui para que a gente possa mover esse arquivo depois, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Em carregar. Carregar. Eu vou escolher aqui a opção arquivos. Tá? Então, lembrando. Eu estou pegando o arquivo de dentro do meu computador e mandando para dentro do meu drive agora, tá? Então, ó. O arquivo está lá na pasta downloads. PowerPoint online. Abrir. Tá? Ele vai mostrar aqui, ó. Carregando um item. Tá? Assim que terminar, ele vai ser visível aqui para nós, ó. Olha lá. Tá? Então, eu só vou abrir aqui para ver se está certinho. Olha lá que maravilha. Tá? Então, as alterações foram feitas no nosso computador. Mandei aqui para dentro do drive. Mantenho todas as alterações feitas. Tá? Você vê que bacana? Então, eu vou fechar aqui e vou só renomear porque senão ele vai dar conflito com o arquivo que a gente já tem lá dentro. Tá? Então, ó. Para renomear. Seleciono o arquivo. Venho na parte superior aqui em cima e coloco lá. Renomear. E vou colocar aqui. PowerPoint, apenas. E novamente, relembrando, como que eu faço para movimentar o meu arquivo para dentro da pasta? Seleciono o arquivo. Clico em mover para. E vou simplesmente definir para onde eu vou querer mandar. PowerPoint. E confirmo. Mover. Tá bom? Imagem é a mesma coisa, pessoal. Fotos, né? Ele serve para armazenar fotos também. Então, eu posso fazer aqui um upload. Tá? O que seria um upload, professora? Upload é você baixar algo que está no seu computador para a internet. Exatamente. O processo da gente pegar um arquivo de dentro do nosso computador e mandar para a internet é um processo chamado... Upload, tá? Que a gente vai estar enviando um arquivo para dentro do servidor. Então, eu vou entrar aqui dentro da pasta imagem. Tá? E vou fazer aqui um upload, tá? Dos nossos arquivos. Então, eu vou vir aqui, ó. Carregar. Arquivos. Tá? E vou lá na pasta imagens. Deixa eu ver se tem algumas fotos. Aqui, ó. Tem algumas fotos aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Em cima da primeira imagem. Eu quero pegar todas as imagens de moto. No teclado, eu vou pressionar aqui a tecla shift. Tá? Então, ó. Cliquei na primeira. Pressionei o shift no teclado, que seria a setinha virada para cima aí. E vou clicar na última foto que eu quero. O que ele fez? Ele selecionou aqui todo, né? O intervalo de imagem que eu tenho. Então, eu vou clicar aqui, ó. Em abrir. Olha lá. Ele está carregando quatro itens. E olha só que bacana. Tá? Os arquivos já foram carregados aqui. Ele demora um pouquinho para carregar todas. Mas as fotos já estão todas aqui. Tá? Então, eu posso simplesmente, ó. Novamente. Carregar. Arquivos. E vou selecionar aqui as outras três fotos que eu tenho, ó. Que é referente a uma família. Três itens. Estamos aqui, ó. Prontinho. Tá? Então, aqui eu consigo manter um backup dos meus arquivos. Tá? Então, ó. Meus arquivos. Arquivos recentes. Tá? E aqui as fotos que eu coloquei dentro do meu OnDrive. Tá? Então, é uma forma segura de você manter os seus arquivos salvos. Tá? Lembrando que se você perder a senha do seu e-mail, né? Você vai acabar perdendo todos os seus arquivos também. Ok? Isso. Aula bem proveitosa referente ao OnDrive. OnDrive. É... Como o professor ressaltou. É seguro... Tá aparecendo? Não. Ah, tá. É... O OnDrive é seguro, né? Para guardar as suas fotos, seus arquivos. Até música, né, professor? Sim, até música, posso colocar todo tipo de arquivo. Posso colocar programas, posso talvez baixar um aplicativo pelo computador, salvar aqui dentro do Drive. Ele serve para armazenar todos os tipos de dados, de forma segura. Ok. E só não esqueça, né? Você não pode esquecer a senha, né? O e-mail, porque aí não tem como você ter acesso novamente a esses arquivos. Exatamente. Tá? Então, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A professora Sueli vai deixar um recado para vocês hoje. Saudades de vocês, pessoal. Espero, né, esperamos, né, vê-los em breve, né? Logo tudo isso vai passar, acreditamos, né? Mas, enquanto estamos nessa quarentena, que essas videoaulas vocês praticam, né? Se dedicam bastante para quando vocês retornarem aí, né? Estar com todo o pique, novamente, né? Para a gente voltar com toda a força. Só lembrando, 10 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.